Em Assembleia Virtual, os professores da Rede Pública Estadual de Ensino realizaram uma votação na noite desta terça-feira. A maioria dos participantes votou pela suspensão da greve da categoria, que estava marcada para o dia 18 de fevereiro, data de reinício das aulas presenciais. Na última sexta-feira, a categoria havia votado a favor de um estado de greve. Em nota divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, a categoria afirma que é contrária às aulas presenciais em razão da pandemia de covid-19 em ascensão em Santa Catarina. Uma nova Assembleia Estadual foi aprovada para ser realizada no dia 8 de março. Em coletiva de imprensa realizada na noite desta terça-feira em Chapecó, o governador Carlos Moisés afirmou que já havia pedido ao Ministério da Saúde para incluir os professores no grupo prioritário de vacinação no dia 4 de dezembro e até agora não obteve resposta.